À margem deste canto, recomponho o rosto que perdi nos vãos da tarde, antiga, em que brincava com as nuvens, apacentando meus brancos rebanhos. Perdi o rosto de pastor menino, mergulhado na sombra de meu sonho. De que lado da noite agora corro para alcançar o seu olhar divino? Caminho a procurar pelo seu rastro, entre os silêncios do ar, na cor das águas, no azul que brilha no bico dos pássaros. Ele emerge tranquilo, traços rubros, mexe-se em minhas mãos, bulo em sua boca, e no som das palavras o descubro.